Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Esse é o último vídeo dos cartões na horizontal. Ainda temos vídeos para fazer no cartões nas verticais. Aqui temos o último, pessoal. Ah, Wender, eu não tenho ônibus americano. Eu quero esse ônibus para mim. Eu tenho todos os ônibus do Brasil, mas não tenho este. Quanto custa? Vamos conversar. Aí tem aqui, pessoal, olha, muito da hora, muito da hora. 2001, olha, a seca do Nordeste. Oh, rapaz. E aí temos aqui, oh, oh, esta moça deveria ter aqui. Quanto vocês dão? Quanto, quanto, quantos anos? Nossa, ela deveria ter aqui 25 anos. Se ela tem 25 anos aqui nessa foto, tem mais 20 que eu tenho esses cartões guardados. Hoje ela tem 45 anos de idade. Meu Deus do céu, gente, como a vida passa, pá. Pelo amor de Deus, a vida passa rápido demais. O que acontece com a gente? E aí tem, olha, os cartões aí. Oh, Wender, está me faltando esse aqui, do Você Sabia? Então eu tenho ele para você. Wender, está me faltando 0800. Ah, não. Eu queria o 0900. Ha, ha, sem vergonha. E aí eu sabia que você era do outro lado, pá. 0900. Eu vou ver se eu arrumo para você, tá bom, seu safado. 0900. E aí tem, pessoal. Está aí o cartãozinho. Olha só, muito legal. Wender, não tenho deste barco. Que da hora. Quanto custa? É só falar comigo. Eu não vou falar o preço aqui por causa da concorrência. Senão a concorrência quebra minhas pernas. A concorrência queima o meu filme. E eu não vou falar o preço aqui. E como eu fico sabendo, Wender, do preço? Você coloca aí nos comentários. Ou então você me adiciona no seu WhatsApp. E como eu vou adicionar você no WhatsApp? Faz o seguinte. Vai aí na capa do meu canal. Tem o F de Facebook. Clica em cima dele. Vai te direcionar para o meu perfil do Facebook. Lá no perfil do Facebook tem lá o meu número de WhatsApp. Eu não vou falar o número aqui. Porque vocês são muito preguiçosos. Tem preguiça de pesquisar. Aprenda a mexer na internet. Tem que aprender a mexer na internet. Tem que pesquisar, gente. Tem que pesquisar. Quando a gente quer alguma coisa, tem que pesquisar. Nunca acredita no que os outros falam com vocês. Sem antes você pesquisar e ver que é verdade aquilo que estão falando. O WhatsApp está cheio de coisa, de vídeo, de áudios mentirosos. Muito mentirosos. Então está aí, pessoal. Tem algum desses cartãozinhos que você quer? Tem algum desses cartãozinhos que você quer montar a sua coleção? Eu tenho ele aqui para você. Entre em contato. Se inscreva no canal. Coloca nos comentários. Faça alguma coisa. Mexa-se, meu filho. Mexa, xerebebete. Mexa-se, xerebebete. E vamos comprar. Vamos negociar. Vamos montar uns quadros bonitos para colocarmos nas nossas paredes. E nós ficarmos balançando na redinha. Lá, 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 lá. Até o sono chegar. Lá, 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 lá. Bom, brincadeiras à parte. Está aí. Se você se interessar por algum desses cartões, já sabe do meu contato. E você já sabe aonde encontrá-los. O próximo vídeo agora vai ser de cartões na vertical. Ou ainda eu quero cartão em pé. Então vou dar cartão em pé para você. Tchau.